Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e a gente vai começar mais um airdrop aí. Esse airdrop tem poucos dias pra completar, mano. Esse airdrop era cookie trace, cookie tree, alguma coisa assim. E é um serviço B2B pra o metaverso, beleza? Vamos dar uma lida aqui, ó. Perder o airdrop do cookie é inaceitável, ainda há tempo de participar, então vamos lá. Aqui está o guia rápido para você aproveitar a oportunidade em apenas 20 minutos. E o melhor é tudo de graça, gente. É de graça. Cookie Trace é um serviço B2B para o metaverso, oferecendo uma gama de funcionabilidades, incluindo segmentação de anúncios, personalização de DAPP, de clientes e de pontuação de investidores. Eles até ajudam aos launchpad, airdrops e mintes de NFTs, tá? O cookie arrecadou 2,5 milhões em investimentos de Spartan Group, Big Brain e o Hartman Cap. Informações importantes. O airdrop confirmado, pontos serão trocados por cookie, que é a moeda desse airdrop aí. Apenas para 190 mil usuários serão incluídos. Todas as ações são gratuitas e requerem apenas o seu tempo. Olha lá que legal, a fotinha do cookie. Cookie mordido digitalmente. Primeiro passo, conecte a carteira na plataforma. Então, ó, primeiro passo, né? Sempre que aqui eu coloquei o primeiro passo, isso aqui é só a descrição do airdrop, mas tudo bem. Conecte a carteira na comunidade. Vamos acessar a comunidade aqui. Tá sendo carregada. E essa é a comunidade. Aí ele já tem aqui, ó, a opção, ó. A opção não, né? O que tem que fazer? Conecte sua carteira e assine. E navegue até a sessão de missões. Então, ó, vamos conectar a carteira. Vou escolher aqui a Coinbase. Não recomendo que você use sua carteira principal nunca, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é uma falha muito grave. Sempre que você for fazer um airdrop novo, você cria uma carteira nova. Eu tô usando a minha, mas eu não recomendo. Isso aqui é por conta e risco. E aí, deixa ele conectar aqui, ó. Se você gostar desse vídeo, dessas dicas, mano, deixa um comentário, se inscreve. Custa nada, você me ajuda pra caramba. Verifica sua conta. Para concluir a conexão, você deve assinar a mensagem. Então, ó, vamos clicar de novo e ele vai pedir a assinatura da Web3, ó. Vamos assinar. Você vai colocar sua senha de quebra de proteção aqui. Pronto, coloquei a senha, assinou. E verifique novamente. Não tem problema. Talvez na MetaMask não tivesse dado essa mensagem. Passou. E aí, o que ele tá falando aqui, ó? Bem-vindo ao cookie. O clime do cookie drop tá rolando, bababá. Ele vai ensinar aqui algumas cocitas, tá? De como a gente ganha os pontos. Ó. Queria ter lido, mas não deu pra ler. Não tem problema. Tô conectado, certo? Aqui ele tá falando, ó. Gere seus pontos. Vamos clicar, ó. Comando de referência. Código de referência. Então, eu já posso vir aqui. Já pego esse cara aqui, ó. Que eu não tinha até então. Ó. Vem aqui. E troco pra esse aqui. Que esse aqui é meu código de indicação. Então, eu já deixo disponível aí pra que vocês possam tá clicando. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? O que a missão diz pra gente? A missão diz... Vá até a sessão Mission, né? Então, vamos ver aqui o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho esses caras que já estão ganhando pontos. Certo? Não é o caso. É como iniciar. Corrente. Vamos ver. Eu não fiz nenhum vídeo. Eu só peguei o passo a passo. Por isso que é meio difícil aqui. Como iniciar. Ó. Vamos pro Next. Next. E Next. A gente vai chegar nessa tela aqui, ó. Complete o cookie Missões, ó. Então, é nessa tela, tá? Vamos para as missões. O que eu tenho aqui? Botão direito. Vamos traduzir essa tela. E vamos ver o que ele fala. Participe do Cookie Barrier. E ganhe pontos para ganhar uma parte do lançamento aéreo do cookie, tá? Monte nosso mascote e ajude a acumular pontos que lhe darão cookies no airdrop. Envolva-se com o cookie, né? Isso aqui é lá no Twitter. Desenvolva o cookie NFT e ganhe pontos semanais. Fale sobre o cookie e ganhe pontos por impressão e engajamento em sua proposta. Aqui, ó. Você já pode usar o like for like, tá? Já te ajuda pra caramba. Continue verificando a página do Cookie Barrier para as missões especiais e urgente para ganhar pontos extras. Beleza. Então, vamos para as missões aqui. Ver missões. Não é difícil, tá? Eu já poderia estar adiantando, mas como é um vídeo, a gente faz um passo a passo mais devagar. Que é para que todos possam tentar acompanhar aí, caso queiram fazer. Aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, ele não conectou a carteira. Então, eu vou conectar a carteira de novo. Vou pedir a minha Coinbase. Ele vai abrir novamente. E eu vou conectar. Pronto. Conectei. Assino novamente. Infelizmente, ele perdeu essa assinatura. Não sei se ele foi por causa da tradução da página. Mas, eu tenho aqui as informações. Eu vou traduzir novamente. Para que a gente possa estar lendo junto aí. Integrações. Acesse o seu biscoito. Hum, ficou estranho, hein? Conclua a série de tarefas para criar seu próprio cookie, mascote e NFT. E continue desenvolvendo para receber um aumento dos cookies airdrop utilitários da plataforma. Babá, babá, babá. Minha missão de relacionamento no aero airdrop. Verifique a legibilidade. Ainda não tenho. Aqui, ó. Acesse um biscoito. Pegue os ingredientes do cookie. Coloque no forno e prepare-se. Essa é a primeira missão. Vamos ver aqui ele carregando. Ó. Deixa eu diminuir essa tela. Colocar para 80% para que todos possam enxergar. E a gente vai ver aqui níveis disponíveis. 20 níveis. Vamos lá. Entre os melhores. Verifique a legibilidade. Então requisito 1. Conectar a carteira e verificar o cookie no Twitter. Você vai vir aqui, ó. Clicou em cookie. Eu já devo estar seguindo, acredito eu? Vamos ver, ó. Estou seguindo. Porque eu peguei o airdrop daqui, né? Então, ó. Verificando. Conecte-se ao Twitter. Ele vai possivelmente fazer o aplicativo. Aqui, para que a gente possa estar interagindo entre o site e ele, ó. Está vendo, ó. Aí ele consegue consultar se a gente está realmente conectado. Então, beleza. Conectou. Voltou para essa tela. Vamos checar a legibilidade e verificar agora, ó. Verifique. Duas vezes. Executando, ó. Confirmou. Já era. Eu já devo ter alguma pontuação. Tá, enquanto eu tenho, tá mesmo? Tá. Vamos ver, ó. Tá vendo aqui, ó. Verificado. Requerimento. Curta o Felipe aqui, ó. Então, vamos seguir esse cara. Pronto. Vou pedir para verificar. Verifique. Verifique. Eu fechei, mas não precisava fechar, ó. Você tem esse botão para voltar, ó. Ó. Verificou. Certo? E aí ele vai pedir para conectar no Discord. A gente vai conectar na conta do Discord. Vamos ver se tem alguma missão no Discord para que a gente possa fazer parte do grupo. Tá conectando. Nunca é só conectar no Discord, tá? Muitas das vezes você tem que validar que você é você e está interessado. Então, aqui, ó. Já tem um verifique, ó. Tá vendo, ó. Ó. Primeiro a gente vai concluído. Aqui embaixo. Vai ler. Vai aceitar o contrato deles e vai enviar. Pronto. Agora eu consigo verificar, ó. Verifique. Tá vendo, ó. Tem um texto aqui. Eu vou ter que traduzir esse texto porque, ignorante, antigamente, eu não consigo ler. Então, ó. Clique o botão direito no servidor do ícone. Clique em privacidade. Direcione e clique em Down. Vamos tentar o Continua aqui. Continue. Aí vai vir um Captcha. Para a gente resolver. 4, 6, 6, 9, 6, 9. Pronto. Verificou. Bem-vindo ao cookie. A ordem está full, complete para a verificação do processo. Eu não sei se ele foi verificado com sucesso. Ó. Sua conta foi verificada. Beleza. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas, normalmente, antes de você continuar no Discord, Você tem que dar uma olhadinha aqui do lado, ó. Porque, às vezes, tem coisa para estar fazendo. Então, ó. Informações. Aqui ele tem vários sites de apoio dele, certo? Mapa de servidores aqui. Que é onde eles vão dar alguma instrução para você. E, infelizmente, está tudo em inglês, tá? É, ó. O Discord tinha que ter a opção para a gente poder traduzir. É uma desgraça. Não tem? Discord. Se um dia ler, ver meu vídeo aqui, ajuda a nós, mano. Ó. Bem-vindo. Deixa eu ver. O Alcoma. Aqui ele vai dizer boas-vindas para todo mundo. Ó. Pode ver que o meu ainda não está. Porque eu ainda não fui elegível para participar do grupo. Então, está faltando alguma coisa para ser feita. Summer Airdrop é o Airdrop que a gente está falando agora. Certo? Vamos ver aqui. O que mais? Aplicação. Tem nada aqui, mano. Nada. Formulário. Vamos abrir esse formulário aqui. Aproveitar e ver. Depois a gente volta para esse Airdrop. É. Conversação do bagulho. GMs. GM, mano. Quando você vê GM, você só precisa colocar GM, ó. GM. Já era. Já está dentro. Para os caras registrar que você está participando. Ama. Não sei. Isso aqui é um bate-papo dos caras. Uma videoconferência. Aqui. O que é isso aqui? Esse cara está falando. Não sei. Esse aqui está em turco, velho. Pelo amor de Deus. Twitter. São as postagens no Twitter. LinkedIn. As postagens do LinkedIn. Os vídeos de YouTube que ainda não tem nada. Alertas do blog dos caras que não tem nada. Abrir um ticket de ajuda. Está tudo aqui. Então, eu acho que já estamos dentro. Está vendo? Olha que interessante. Eu tenho que preencher todos esses caras. Está vendo? Então, eu vou vir aqui. Eu vou juntar-se. A comunidade, olha. Será que ele vai rápido? Vai demorar? Não sei. Parece que você está em outro canal de vozes. Deseja mesmo mudar? Confirma. Então, não tem problema. Não. Olha. Cook. Vamos ver. Juntar-se. Não está permitindo. Agora permitiu. Viado. Membros. Membros. Está bloqueado ainda. Eu não consegui desbloquear. Vamos ver, vamos ver Não vou ficar perdendo tempo muito aqui não Eu vou pedir para verificar aqui Conectou o Discord Siga as regras do Discord Então já está valendo Autorizando Vamos ver se ele leu Tem que ler Cheque, elegibilidade Passou pelo Discord Agora a gente vai para o Telegram Consegui passar pelo Discord Glória a Deus Entrando no grupo O que ele vai pedir aqui no grupo Conectou o canal QB Ele entendeu que já foi esse cara Aqui Requerimento da comunidade Vamos ver O que é a comunidade Ah tá, entendi Já está valendo e já está funcionando Agora tem esse Finalize o Quiz Vamos ver o Quiz aqui O que o Quiz fala O Quiz Ele está fazendo uma pergunta Padrão para a gente Se eu pegar todo esse questionário E jogar no Google Pode ser que eu tenha alguma resposta Ó Tá vendo Então Eu vou pegar esse cara aqui E jogar no bloco de notas Para eu me sentir um pouco mais confortável E ele está falando Ó, Quiz É... Cadê esse Quiz aqui? Onde está essa pergunta? Meu Deus Deixa eu traduzir aqui Google TR Como eu queria saber inglês no mundo de hoje Viu? Tá um, meu querido Se você é novo e está escutando vídeo até aqui Maluco Aprenda inglês Regra da vida Ó Quais são as três plataformas do X-Sistema do Cook? Então ele está perguntando Quais são as três plataformas Deixa eu ver aqui Eu entendi o que esse camarada fez, mano Esse camarada foi um gênio, ó Esse aqui São os Quiz que vão sair, ó Então, ó Essas são as respostas Tá vendo, ó Ó Vamos fazer assim Depois eu vou colocar tudo no meu post Para ficar mais fácil para vocês Ele está falando que a primeira pergunta É essa aqui, ó Analict, afiliado e score Então, eu vou vir para cá Cadê, ó Analict, afiliado e score É esse é o cara Vou para o Next E ele vai perguntar a segunda questão Que é, ó Compartilhamento econômico de marketing Compartilhamento econômico de marketing Tá vendo, ó São as quatro questões aí, mano Então, ó A gente já vem, copia E eu já sei que é a de marketing Depois ele vai perguntar Esses caras aqui, ó Quem são esses caras aqui A gente vem aqui Deixa eu maximizar esse cara para eu enxergar Ó E é uma coleção e redistribuição É uma coleção e redistribuição Certo? E aqui a gente já Bom Copia a última aí Que falta, tá E a gente já sabe Que é o nove bilhões Aqui, ó Pronto Submit Acertei as quatro Continua Completei o quiz E agora vai falar aqui, ó Sexto passo Quantos passos tem? Mano, tem passo para caramba São 20 requerimentos que tem Então vamos para o sexto aqui Requerimento de cores É isso que ele está falando? Não sei Eu sou burrão Ó Curry Mascote Então vamos deixar aqui, galera Já preenchi aqui as respostas para vocês Tá? É só entrar aqui no meu blog Que vai estar na descrição do vídeo E está pegando a resposta Após a conclusão Você recebe Questões especiais Vamos ver aqui O que ele abriu para mim, ó Verificar se eu sou elegível Ó Poste Alguma coisa no Twitter Então, ó Eu preciso ler, né, mano? Vamos ler aqui Fazer um tradutor Google Tradutor TR Podia ser só um pouquinho mais rápido Esse computador Não tinha muito aqui Né Traduzindo Publica Conteúdo exclusivo Da marca Pelo Twitter Por pelo menos Duas semanas Então ele vai pedir Para a gente ficar aí Retuitando Alguma coisa aí Por duas semanas Submit Clique aqui Certo? Para verificar A submissão Eu ainda não vou fazer Esse aqui É Poste Requerimento Requerimento Não Vamos voltar aqui, ó Eu quero Esse 6 É o mascote, mano É o mesmo cara, ó Ó Vai cair no mesmo canto Então a gente tem que fazer O formulário Não é o que eu estou procurando agora Formulário eu abri lá no Discord Não sei se vocês lembram Esse cara aqui mesmo Acabei de abrir de novo Caiu nesse cara Então Verifique se você é elegível Vamos tentar traduzir essa página Cores do mascote Cores do mascote Cores do mascote cookie Poste no Twitter Marcando cookie Com desbloqueio De mais cores do mascote A qualidade Verificada Coraçãozinho Entre os melhores É Publica conteúdo Mano Verifica Credibilidade Publica Envios em março Esta semana Visualizar os envios Aprovação Não enviei nada Tem que enviar alguma coisa Então a gente vai abrir o Twitter Vamos abrir o Twitter aqui E eu vou procurar Esses caras aqui dentro Deixa eu ver Aqui Cook 3 Cook 3 com Cook 3 com Vamos ver se alguém postou Alguma coisa Para que eu possa Estar Modificando E pegando Airdrop Deixa eu ver Não pare de farmar Farm Public Não tem muita coisa aqui Né mano Vou fazer uma mensagenzinha Tosca aqui Só para a gente poder Continuar este vídeo Aqui ó É Cole o link Da postagem Então você vai vir Perfil aqui Você vai colocar Vai postar Alguma coisa Vamos ver Twitter Peguei o link Aqui ó Vou colar E vou enviar Ó Submetido com sucesso Passou Só tem que colocar os caras Aí Na parada Tá ó Tricom Aí Publico Conteúdo exclusivo Marcando O cara Diariamente Então ó Vamos ver aqui ó Publique um conteúdo exclusivo Mano O que que eu ponho aqui Esse aqui eu já fiz Requisito 2 Publico o conteúdo exclusivo Marcando O cookie no Twitter Pelo menos 4 semanas Aí você vai lá E envia Será que vai dar certo? Essa pontuação Eu acho que eu não vou pegar Número máximo de envios Do mesmo artigo É Tente novamente Outro dia Então Tá Esse aqui eu já fiz Vamos voltar pra cá Complete A board Da Campanha Traduzindo Aqui ó Vamos traduzir Que ruim mano Quando você tá com uma plataforma Que tem alguns scripts Se você traduz O script pode dar pau Conclua a integração E obtenha o nível 2 Tá Vamos vir aqui Fazer a integração São 3 atividades Publique no Twitter Por 2 semanas Eu tenho que concluir Esse cara Checando Você não é elegível Pra aclamar Eu tenho que ser elegível Pra aclamar Certo? Porque Pra eu poder ir pra próxima etapa Que são 20 É muita coisa Deixa eu descobrir aqui Eu acho que eu vou colocar Mais postagens Referentes a esse cara Aqui Vamos ver Vamos buscar esse cara Vamos ver se vale a pena Aqui ó Vamos copiar esse cara Aqui ó Mostrar mais Esse aqui é pequenininho Ó Perfil Postar Vamos pegar esse cara aqui E ver se ele vai aceitar Se ele não aceitar Lascou E aí vai ficar Na metade Né? Então vamos apertar Submit Colocar esse link Esperar a aprovação dele Número máximo de submissão É um por dia Mano O ruim desse airdrop Vai ser isso aqui ó Que é a questão do tempo Que é lido lá no começo Tem que completar Então ó Tier 1, Tier 2, Tier 3 Aqui eu tenho outra missão Que eu posso fazer agora Campanha hatch Campanha hatch Vamos ver essa campanha hatch Aqui ó Meio burro né mano Impedir que você faça suas coisas Eu só vou conseguir sair daqui Quando eu conseguir fazer essa parte É burrice demais Burrice demais Esse airdrop Então Vamos ver ó Complete Onboard Da campanha hatch Requerimento O airdrop Pra mim Durante esse processo De gravação do vídeo Para por aqui Porque você só vai conseguir Pra frente Quando eu terminar a hatch Pra terminar a hatch Você tem que fazer As 6 aqui ó Então As 6 você vai ter que fazer Completar essas 3 Das 6 aqui ó Ó 4 semanas Vai ter que fazer em 4 semanas É horrível Vou postar esse vídeo De qualquer forma Porque caso você tenha interesse Base Tá você Tá entrando aí E Tentando concluir Essas missões Tá Mas aqui ó Eu tenho ó Rola a página para baixo Encontro e tarefas especiais Completá-la Você precisa finalizar A Galax A Quest E a ZL A Quest N acabou Mas ó Vamos ver Se eu tenho missão Aqui pra fazer A minha Quest Tá tudo bagunçada Com a minha carteira Que foi invadida No passado Vamos ver se vai ir Né Ó Join Quest Já tô dentro Carreguei Curta Vamos ver Follow Eu já tô seguindo Aqui né Beleza Vamos ver O que mais Klein Missão completada Próxima missão Ó Twitter Ele tá falando Pra curtir Replicar E retwittar Então ó Esse é o URL De confirmação Então eu vou dar um like Aqui Curtir Certo Ele pede pra compartilhar com mais pessoas Não Então ó Curtir Retwittar E talvez Comentar com o retwitter Arroba Arroba Esse cara aqui Pronto Vamos lá Arroba esse cara Beleza Postando Ver a postagem Pegando a postagem Colocando a postagem aqui Ó Klein O submetido Para a conexão Foi submetido Conecte a conta Eu conectei Caralho É brincadeira Isso aqui Né Que abanho Ganha de graça Algumas vezes Responder Ver Pegar Aceitou? Aceitou? Porcaria nenhuma Trocar essa tela E voltar pra essa tela Ó Rears Leia manifesto Pra 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 Like Ai que carniça Mano Klein Submetido Não está conectado Então talvez Seja alguma coisa Do zen Aqui Vamos conectar o zen Login Essa porcaria Bem vindo Agora eu estou conectado Essa carnice Vamos voltar pro Join Cook Vamos ver se eu tenho Se eu tenho alguma configuração Aqui ó Configuração setting Ó Cadê Links de conta Cadê o Twitter? Eu estou conectado Ó Minha conta é do Twitter Isso é uma carnice Vamos lá Vamos tentar mais uma vez Aqui ó Vou fechar Essas outras Estão abertas Aqui Tá enchendo o saco É muita tela aberta Curtir Curtir Ah curtir I love Vamos ver Mano eu fiz tudo Véi Fala pra mim Que eu não fiz Por quê? Traduzir O Twitter enviado Não é da conta Do Twitter conectado Mano É a mesma conta Véi É a mesma conta Ó lá ó Canal QB Véi Canal QB Como? Não é da conta Que tá conectado Esse cara Tá de brincadeira Deixa eu desconectar Aqui então Ah Acho que eu sei O que que Eles estão falando Ó Vamos voltar Pra cá Ó Vamos pegar Esse cara Aqui ó E Love Love Eu quero esse Mesmo assim Ele vai dar Canal QB Caramba Mano Que porcaria Vamos vir Em configuração De conta Vou pedir Pra desvincular A conta conectada E vir Novamente Desconectar Opa Algo deu errado Volte pra casa Porque Tá em Português Então Ele já sabe Que pode dar Um problema Dois A gente vai vir A gente vai vir aqui E vai Novamente Desconectar Link Contas Ó Desconectou Vamos mandar conectar Vamos ver Vamos ver Agora 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 foi Corrigiu Mas Conta Referência Referência Agora Agora Vou ter Que traduzir Traduzir Para o português Na postagem Do blog Manual Do sistema De referência Qual foi O volume Total Gerado Pelo Influenciador 1 Então, ó O influenciador 1 Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui Vai que eu tenho, né Colaboração, papapá, não tem Então, na resposta Influencer Influ Não tem nem influência Filha da mãe Blog Tá recarregando Não sei, eu não tenho F5 O bagulho recarregou sozinho, velho 95 Qual que é a pergunta que ele fez? 200 bilhões 80 bilhões 8 meses Drive Analytics 80% E fala nada, mano Ah, se lascar isso aqui também Pelo amor de Deus 20 25 Agora vai dar errado, né Não sei, ó Por favor, somente números 80 Tem nada aqui Nada Nada 240 240 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Filha da Filha da Poxa vida Viu Custa, mano Tem uma pergunta decente Aqui, ó Pronto Cheio Ó 25 mil 25 mil Eu comecei 25 Era 25 Só não sabia o que era Escreve Que eu acho meio idiotice Esse negócio aqui Sabe Essas missão Assim É meio idiota mesmo Klein Vamos pro próximo O que o próximo tem que fazer Entre no canal Pronto Vai carregar aqui Entrei no canal Ah, apertei o Klein Nossa Que legal Envie o convite É Seu convite Para três pessoas E o Discord Tem porcaria nenhuma Aqui Ai, se lascar Vamos fazer um print Idiota aqui, ó Três pessoas Aqui, aqui tem três pessoas Três pessoas Pronto A gente vai vir aqui Vai salvar Esse aqui Não vai funcionar, né Mano A gente sabe Que não vai funcionar Discord Faz um upload Faz um upload Mano Esse aqui É muito idiota Uma missão Desse tipo Pra mim É É Muito imbecil Então, ó Vamos ver Se tem mais Quest Pra completar Não tem mais Nada Acabou Ó Acabou Já era Agora Aqui A gente vai vir Na Galaxy Vamos ver a Galaxy A Galaxy É outra Que tá tudo Bichado É Galaxy 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 Eu tenho que Conseguir Logar na minha Conta antiga Que eu não sei Nem onde Tá Private Key Mais Pra desvincular A minha carteira Que foi invadida Das minhas contas E aí Consegui logar É engraçado Isso aqui Então, ó Tem algumas missões Pra tá fazendo Não vou fazer Essas missões Pra não demorar mais Ainda o vídeo E eu vou ver A Quest N Que os caras Falaram que acabou Então, vamos ver Aqui, ó Vou fazer só uma Vai Curta Log com o Twitter Podia ter logado Com a minha meta, né Minha Coinbase Aqui, ó Coinbase Log com a Coinbase Vamos lá Logado Pronto Assina Pronto Assina, ó Explore Legal Não Fecha Fecha Aí, ó Agora, vai Pronto Carregado Curta Participe Vamos lá Se você soubesse Tanto diabo Que tá aberto Aqui, mexendo O saco Ali em cima Ó Regras de servidor Da Discord Autoriza Aí, vai falar Que meu Discord Já tá conectado Com outra carteira Eu acho Isso aqui Meio burro Mano Você deveria Ter uma conta Que te permitisse Colocar mais Do que uma carteira Né Não Não uma carteira Só Da exclusividade De uma conta Eu acho Meio burro Ó Discord Tá blindado Com Write Processo Sei lá Que porcaria Que foi essa Eu não vou conseguir Terminar Porque esse Galaxy Esse cara aqui É muito trabalhoso Quando você tá Tudo vinculado Em outra carteira Beleza É Vai ficar por aqui Esse AirDrop Espero que vocês tenham gostado Que lhe abrace Fui Valeu Tchau